É o bagulho, não tem que tratar bem, fã. Ai, vem aqui, fã, curtir quadril. Não, fã é fã, mano. Só dá dinheiro pra nós e vaza, não enche o meu saco. Quer dar carne pros malucos? Quer dar carne e dar tudo. Olha o que acontece quando você dá carne, se alimenta fã. Bota aí na tela, olha o que acontece. Não alimente os fãs. Não jogue comida para os fãs. Nossa, eu já... Olha o cercadinho. É, é só uma foto, né? Eu achei que era um vídeo. Você achou que era um vídeo, não. Ah, o Guima falou que tinha um vídeo maior, porra. Tá carregando aqui. Tá carregando pro... Usa o Wi-Fi. O director. Deixa eu ver o que tem mais aqui de mensagem. Clio não presta. Vai, Murilo. Carol, deixa eu ver se tem mais. O Edu Rigache falou que o melhor era que o Maloc era maior que a escada. O Marcos Paulo, obviamente, vai ter outro sorteio pro episódio 300, né? Responde ele aí. Mas não existe a menor possibilidade. Esquece. Acabou. Acabou a mamata. Acabou a mamata. O Edu Rigache perguntou aqui. Ninguém vai falar que a gente ajudou a tirar a cobertura? Ajudou porque fez nada. Eu vi você tomando Heineken Light, viu? Cerveja Light. Eu vi você tomando cerveja Light. Eu nem pediu ainda. Olha aqui, vagabundo. 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 Deu cerveja. Que artista dá cerveja pro fã? Tem que parar com isso. Tem que ser escroto. Tem que pisar nas pessoas. O Dilópolis Bonzinho acabou. Acabou. Não existe mais esse cara bonzinho. Coração bom que ajuda e alimenta os necessitados. Acabou. Acabou. Não tem mais boi pra ninguém. Boa. Tem mais mensagem? Vamos falar então. Carol falando aqui que vai comprar o valor máximo do apoio lá do nosso querido O Processo. Já vamos falar mais disso. Mas antes vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Se não comprar também, Carol, quer saber? Pau no teu cu, Carol. Foda isso. Calma aí, meu. Foda. Calma. Não, não. Chega de ser bonzinho. Chega de ficar dando moral. O que eu acabei de falar no começo desse programa? Abre aquele áudio meu. Tem que ser escroto. Tem que ser escroto. Chega de ajudar. Ai, vou dar a cota maior. Sabe o que você faz com essa cota, Carol? Calma. 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 Toma um choppinho Brahma. Fica calmo. Toma uma rainha que vem zero aí pra ficar calmo. Alex, trai cerveja light. Tomar no cu. Tudo errado, cara. A Anne, ela mandou aqui o melhor churrasco da vida. Foi muito bom. Também nunca foi em um churrasco. Então. Nunca convidaram. Não tem um amigo. Nunca comeu carne na vida. Não tem nunca... Tocou em alguém. As pessoas não querem contato com essa gente. Mano, a energia ruim eu tirei da minha vida agora, hein? Vou tirar. Não vai... Mano. Acabou. Acabou a mamata. Então você quer dizer que o Only Fails é a última esperança dessas pessoas que fazem parte do grupo de arrumar um amigo, é isso? É. Acabou a mamada. Eu vou sair desse grupo agora também. Acabou a mamada. Ó, o Fio Artesão. Se tivesse me chamado, eu tinha feito uma cobertura foda. Mas a gente chamou. Você veio. Você veio, filho da puta. Caralho, como assim se tivesse me chamado? Você tava aqui. Tava aqui, cara. Você ficou 36 horas no ônibus pra comer um pedaço de carne. Eu gastei mil reais pra ir aí. É? Não foi ele que chorou agora? Não, mas ele falou que comeu o melhor churrasco da vida dele também. O cara mora lá no sul e comeu o melhor churrasco dele aqui. É. Gastou mil reais pra vir comer um bife. Só mora no sul. Puta planejamento de vida. É, não. Chega de dar boi, Murilo. Eu sou muito bonzinho. Percebi. O bom disso tudo é que abriu meus olhos, sabia? As coisas que eu tava fazendo de errado. Eu percebi. Eu sou outra pessoa a partir de agora. E acabou a mamata. Acabou a mamata. Vamos falar da data, então, do episódio novo? Acabou a mamata. Antes disso, tem mais dois vídeos lá que eu mandei no grupo de direção. Então bota aí, diretor, na tela. Põe esses vídeos aí na tela. Olha aí, olha o que acontece com pessoas boas que ajudam os outros. Olha o que acontece. Mostra aí, diretor, pra ele. Não recebi nada. Não recebeu nada. Tá no grupo de direção. Ah, você não tá no grupo. O cara nem tá no grupo. O cara não faz nada direito. Ah, não tá? Caralho, mano. Não, liga pro Lucas Ramos. Traz ele de volta. Mano, chega. Chega. Não aguento mais. Não aguento mais. Tem. Ele tá no Cortes? Não, teve tudo errado. Já mandei pra você, diretor. Já mandei. Tem que fazer, como sempre, eu tenho que fazer tudo nisso aqui. Dá um tem-bica, eu já tô colocando. Ah, tem que esperar ainda. Dez segundos. Você não consegue botar dez segundos no ar. Ah, mano. O Hélio Soares tá falando que deixou de mandar dinheiro pro Criança Esperança pra financiar o processo. É isso. É isso. A única pessoa que acertou até agora aqui... É isso aí. Tem que ajudar a criança, não. É. Cadê? Deixa eu ver quem mais... Bota na tela, diretor. Me dá imagens. Põe na tela. Tragédia. Agora, comandante Hamilton. Como é que tá o vento aí em São Paulo, comandante Hamilton? Momento da tela. O vento tá atrapalhando a câmera. Já tá indo. O vento tá atrapalhando a câmera. Eu sou um membro aqui por 17 meses. Essa ventania deveria aparecer na próxima temporada do processo. Ah, faz a sua série e aí você faz o que você quiser. Quando é que você tiver a sua série? Para de chameu saco. Bota aí, diretor, na tela. Põe na tela. A Vanessa Vieira falou que você tá um pouco estressado hoje, ela acha. Ah, não. Eu não tô estressado. Eu simplesmente abriu... Abriu minha mente, né? Parei de ser otário. E não... Percebi que não adianta ser bonzinho ajudar os outros. Eu acho que você não dormiu com a cueca da Insider. É. Enrolou. 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 Dormiu com a cueca que enrolou na boca. Percebi que não vale a pena ser quem eu era. A partir de agora, vocês vão ter... Olha lá, olha lá, olha lá. Alguém. Por isso que você criou esse vídeo, sabe? Porque você tava ali brincando de Tarzan. Não, caralho. Puta maluco é egocêntrico do caralho. Os caras que mandavam. Pra mostrar o cenário, aí eu apareço no vídeo. Tira essa porra. Tira essa porra desse vídeo. Xano, cara, uma coisa importante. Tem outro. Eu vou mostrar o cenário. Tem outro lá, caralho. Não é sobre você, Guima. Nem tudo é sobre você. Tudo é... Pra você, tudo é sobre o Luciano Guima. É... O dia que você souber que ninguém se importa com o Luciano Guima... Eu tenho culpa que os membros... Não, ridículo, cara. Eu achei que era um puta vídeo. Deu um esporro no diretor. Foi grosseiro com o diretor. Você foi? Porque ele não tava no grupo. Por causa desse vídeo, o boss, que ele aparece brincando de Tarzan. É por isso que ele queria... Põe o outro, então. Não, bota mais esse vídeo, Guima. Olha lá. Super cobertura aí, ó. Olha, super cobertura ao vivo, meu. Super cobertura, galera. E essa escada aí? O que tava ruim, essa escada, hein? Nossa, essa escada tava... Nossa, essa escada tava pior que a do Faustão. O Rabinho. Olha o nosso querido amigo maloca. Olha o Maloquinha. Olha o Alex, olha as merda que você fez. Você quer ver as bostas que você fez? Olha ali, senta aí, vem ver. Senta aqui, Alex. Almoça aqui no sofá, cara. Senta aí, chega aí. Almoça aqui com a gente. Não tem nem microfone pra você, ó. Só senta aí e come aí, pô. Senta aí, cara. Senta aí, come aí. Toma uma Heinekenzinha zero. Sou retardado não, papo. Você acha retardado o produtor que gosta de aparecer? Muito. Nossa, olha lá, mano. Olha lá. Olha o Murilo lá, ajudando pra caralho. Tô ajudando, olha lá. Se fosse eu, o Maloca tinha caído. Olha, eu segurando a escada e o Murilo lá segurando a porra do tecido, que nem vai usar aquela porra. Não, eu levei embora. Tá vendo? Olha lá. Eu levei e fiz tudo de rabiola. Faço de tudo pelo cara, comprei um carro pra ele, vou levar, mandei pra Disney. Olha o que ele faz em troca, Alex, ó. Olha, ai, ai, vou segurar o paninho aqui, ai, ai, pra não sujar. Foda-se que vai sujar, Murilo, já rasgou. Não importa se suja o bagulho ou não. Mandei pra Disney. Vai encontrar com o seu advogado lá. Vou. Eu, Alessio, vou mandar uma selfie pra ele. Ô, Jesus. Ó, a Vanessa Vieira tá comentando do momento neto com os olhe feios aqui. Momento neto, momento realidade.